A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estava jogando com o bairro para o goleiro, que é assim, maravilhoso. Um baita amigo que eu fiz aqui. E aqui eu só fiz amigos aqui, né? Graças a Deus, eu era jogador aqui. Nós estávamos perdendo. Nós estávamos perdendo, tá? Chegava junto, nós também sabíamos agora. Acabei ficando quatro anos aqui. Quando mudou, o pessoal não me deixou embora, felizmente. Eu tenho uma passagem boa aqui. Eu vou lembrar o seu monte alto. O que vale hoje? Sessenta e dois anos. Cheguei aqui com o Rio de 3. Eu vou te falar de programa. Primeiramente. Rodei bastante, né? Cabrinhos, Goiás, Goiânia, Mirascol, Franca. Rodei bastante. Hoje eu trabalho na organização comercial. Então eu rodei bastante. Trabalhei na barriga durante 12 anos. Mas hoje eu moro em concorrente. Ah, não. É um prazer em ter mais. É um prazer em tomar. Desejo mais sucesso, mais saúde, bem-estar, e que você volte pro Rio e tenha uma dança. É um abraço aí, meus amigos. Graças a Deus pela saúde. E aí